Tudo bem, pessoal? Vamos falar agora do crime de roubo, já atualizado, conforme as últimas modificações no Código Penal, incluindo o roubo praticado com arma proibida, também com arma branca. Veremos aí todas as nuances, aproveitando para convidá-los a se inscreverem no canal. É um pequeno custo aí, R$19,90 por mês, vão ter direito a um mapa grátis, conteúdo exclusivo, o conteúdo vai migrar todo para a área de sócios daqui para frente e é com grande satisfação que a gente pode continuar com esse trabalho e valorizar aí todos que têm acompanhado o que nos fez chegar a um milhão de visualizações. Então, sem mais delongas, vamos em frente. O roubo chamado roubo simples, ele consiste no caput, subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, e aí entra o componente da violência ou grave ameaça, diferente do furto, que não tem esse componente. Ou seja, a grave ameaça é a promessa de um mal grave iminente, uma ameaça de morte, de lesões corporais, entre outras. Ou, depois de haver, por qualquer meio, reduzido a impossibilidade de resistência da vítima. É um crime complexo, um crime de roubo, qual seja, atingir mais o bem jurídico, ou seja, o patrimônio e a liberdade individual, nas hipóteses do tipo. A pena de reclusão de 4 a 10 anos e multa, e na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, ele procede à violência, é o chamado roubo impróprio. O próprio consiste, o roubo próprio, no emprego da violência, antes ou durante a subtração do bem, e o impróprio, justamente, a violência ou grave ameaça é empregada depois da subtração. Quais são os majorantes ou agravantes do crime de roubo? Então, eu coloquei aqui um esqueminha, nós temos três níveis. Nós temos, em primeiro lugar, o rol de condições que agravam, que vão de um terço até metade. Depois de dois terços, e depois dobra a pena. Então, eu estou preparando vocês para a memorização, vocês vão ver esses símbolos à frente. Então, em primeiro plano, agora, nós vamos para os agravantes de pena, que aumentam a pena de um terço à metade. Então, tem um terço aí a metade de uma fruta, tá? Se é o concurso de duas ou mais pessoas, é uma agravante que aumenta de um terço à meia. Estão aí as duas pessoas. Então, é agravado justamente pelo CONLU e pelo concurso de agentes. Um terço à metade. Se a vítima está a serviço de transporte de valores e conhece tal circunstância, também é agravante que aumenta de um terço à metade. Se a subtração for de veículo que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior, então, nessa hipótese, outro estado ou para o exterior, também aumenta de um terço à metade. Se a gente manter a vítima em seu poder, restringindo a liberdade, justamente aí tem uma corrente para contextualizar, também um terço à metade de aumento da pena. Se a subtração for de substâncias explosivas e acessórios que, por junto ou isoladamente, possibilitem a fabricação, a montagem de um sistema de explosão, também um terço à metade de aumento. Se a violência é exercida com emprego de arma branca, e é uma novidade agora recente, está aí a faca, então, não é qualificadora, é agravante. Qualificadora no crime de roubo é apenas ou somente pela consequência de lesão corporal grave e morte. Nós vamos ver aí na frente. Fiquem ligados. Então, muito cuidado. Isso aqui agrava a pena. Não é uma qualificadora. Não é um roubo qualificado. Com arma branca, aumenta de um terço à metade. Agora, a majorante no segundo bloco mais grave do agravante, com aumento de dois terços da pena do crime de roubo. Então, dois terços. Quando ele é praticado com arma de fogo. Então, arma branca, um terço à metade. Arma de fogo, dois terços. E arma de uso proibido é o dobro. Vocês vão ver aí na frente, mas já vai fixando na memória. Então, dois terços. Quando há o emprego de explosivo, dois terços. E agora vem o dobro. A causa de aumento mais pesada do crime de roubo justamente dobra a pena se a violência ou grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo de uso restrito, no caso, na imposta das forças armadas, ou os proibidos. Então, tem aí dois fuzis, que são armas restritas a forças armadas. Então, dobra a pena. Agora, as qualificadoras, ou seja, únicas hipóteses de qualificação, o chamado roubo qualificado é justamente por uma consequência do roubo ocorrer. Queira, lesão corporal grave ou morte. Então, se pela conduta advinda do crime resulta roubo seguido de lesão corporal grave, então, a pena já vem aqui para 7 a 18 anos. Então, é uma qualificadora. Ou então, roubo seguido de morte, que é o latrocínio, 20 a 30 anos, reclusão. Então, nesse caso, o que caracteriza o latrocínio é justamente, está em tela, não é se a morte ocorreu antes ou depois do roubo. O que caracteriza é que a morte é o meio para que o criminoso alcance o intento, o roubo. Então, o autor não estava interessado em matar a pessoa. Ele queria roubar e, para isso, matou, seja antes, seja depois do ato criminoso. Então, sendo assim, terminamos. Um grande abraço para vocês. E confiram, fiquem sócios do canal. Vocês vão continuar tendo a oportunidade de poder interagir aqui por WhatsApp, inclusive. recebe um mapa grátis, recebe 30% de esconde todos os mapas. Agora, vão ser mandados para vocês um cineminha dos mapas. Tudo bem esquematizado. Um grande abraço e vamos em frente.